Então não é necessário expor os dois argumentos na introdução? Não, Gi, não necessariamente, tá? Você, na verdade, escolhe a forma como você vai fazer. Eu até entendi o que você quis dizer, que lá na introdução você já deve antecipar o que você pretende fazer no segundo e no terceiro parágrafo. Em todos, na verdade, né? Não precisa, isso é um tipo de estratégia, tá? Se você se dá bem com essa estratégia argumentativa, ótimo, use. Caso não, que tal experimentar outras formas de produzir um texto? Eu acho bacana experimentar outras tantas formas de produção textual, né? Eu acho que é da hora, beleza?